Aconteceu na noite de domingo 11 de setembro de 2022 em Olho da Guinha, zona rural de Ipu, a assinatura da ordem de serviço para a construção da Praça do Olho da Guinha, a obra que já está 40% concluída. O secretário Gilvan Aragão fala sobre a importância desse equipamento para a região. Uma praça essa que vai trazer uma grande benfeitoria aqui nesse local, em frente à igreja, ao pessoal que fazem parte da igreja, celebrar a missa, campal, e isso vai trazer grande benefício para toda essa comunidade. O prefeito Robério Rufino aproveitou para agradecer à comunidade o apoio que tem recebido de todos. Queria agradecer especialmente à comunidade por estar prestigiando esse evento de ordem de serviço dessa praça principal, a população que tem nos prestigiado e nos apoiado nas nossas ações. O prefeito Robério Rufino aproveitou também para anunciar que outras praças em breve estarão sendo entregues à população de Ipu. Praça da Alegria já está pronta. Na próxima semana nós estaremos entregando à população mais uma praça na quebrada e uma namorada nova. O vereador Ivan Moreira, que também esteve presente no local, falou com alegria do seu primeiro projeto, que é essa praça do Olho da Guinha, que logo estará sendo motivo de muita felicidade, alegria e ponto de lazer para o povo da região. O meu primeiro projeto aqui sendo executado na minha comunidade, numa região turística, onde nós temos aqui o asfalto passando em frente, facilitando a vida das pessoas aqui desta região. Este morador falou com alegria da importância da praça para todos da região e agradeceu. A satisfação de estar nesse momento com a realização desta obra vai ficar muito mais centralizada agora e a gente fica muito feliz com isso. E daqui a três meses a equipe do prefeito Robério Rufino estará de volta para a inauguração da praça.